Olá gente, aqui é a Rafa Fustanis, a menina que comprava livros. Eu vou assistir o filme Ilha de Segredos, que é um filme alemão e que... Esse vídeo tem spoilers, como vocês sabem, se vocês ainda não assistiram, vocês podem assistir, mas eu tenho algumas ressalvas. O filme não é ruim, não é péssimo, nada disso. Pelo contrário, ele prende muita atenção, ele tem um plot twist até interessante, mas algumas falhas nesse roteiro me fizeram vir aqui conversar com vocês e mostrar o que realmente não me agradou. Vamos conversar então sobre esse filme. Bom, esse filme já começa matando uma charada que pra mim seria melhor não apresentar, pelo menos na minha visão aqui de telespectadora. Por quê? Porque já mostra uma senhora numa praia, lá de uma ilha alemã, e essa senhora, ela tá vendo por um binóculo, sei lá, tá numaquelas casas, enfim, de praia, e aí vem um cachorro a toda pra mordê-la. Essa senhora acaba morrendo, né, com esse cachorro, morde ela e tal, e tem uma mulher que aparece o rosto dela pra gente, que foi ela que mandou aquele cachorro ali, ela fica olhando de longe, gostando da senhora ter sido morta. A gente vai descobrir depois que essa senhora é casada com um professor que já foi diretor de uma escola importante ali nessa ilha, que é o Hansen. Esse Hansen, ele é avô do protagonista. E ali, naquele enterro da avó, tá a mãe dele, né, o pai, que é filho desse avô e dessa avó, então ele acabou de perder a mãe, e o pai não fala com o avô, então ele não tem um relacionamento com esse avô a vida inteira, porque o pai não fala com o próprio pai. Então ali, naquele enterro, ele vai falar com o avô pela primeira vez, mais ou menos assim, né, ele não viu o avô praticamente desde que ele nasceu, e quando os pais estiverem voltando ali daquela ilha, sem ele dentro do carro, isso também não explica muito bem porque ele não tá dentro do carro, ali passeando pela estrada, vai ter um carro que vai fechar esses pais, vai fazer com que ele sofra um acidente, e os pais também vão morrer. Assim, é uma tragédia, logo nos primeiros minutos de filme, esse menino, então, vai enterrar os pais, ele é o menor de idade, não enterrar não, porque ele vai um cremar, né, tem cinzas ali, e também tinha acabado de perder a avó. Então ele tá ali super triste e tal, que ele vai ter que morar na Bavária com uma tia dele, porque ele não tem com quem ficar. E ele vai sair daquele local ali, daquela ilha onde ele foi criado e tal, mas ele não tinha contato, então, com esse avô. Então, ele vai pegar o avô no dia desse velório e tal, vai dizer pra ele, olha, você pode ficar aqui, na cidade, eu vou ficar com você e tal. Também não explica muito como é que eles nunca se encontraram, muitas vezes e tal, mas enfim, né, isso aí, vamos passar um paninho. Ali, naquele enterro, né, naquele velório, a gente vai ver que ele tem meio uma namorada, uma garota ali que tem um crush com ele, meio enrolada com ele, uma amizade colorida, que é a Nina. E mais dois amigos que fazem ali uma figuração só pra algumas cenas mais importantes. Mas a gente já viu a cara da Cycle, né, que tá por trás dessas duas mortes, é a mesma da avó e a mesma dos pais. Acontece que quando começaram as aulas ali, né, um ano depois, começa a aula ali na escola dele e entra uma professora nova, essa professora é a mesma mulher que a gente já sabe que tem culpa no cartório, que vai se apresentar como Helena Jung, e é a professora, então, substituta do outro professor que se acidentou na praia de Mallorca. Bom, essa professora já vai começar meio sexy, assim, jogando um charme pra ele, enfim. E ele vai logo, né, se encantar por ela, pela beleza dela, é ele o amigo. E é lógico que ela vai fazer de tudo ali, a gente vê que ela quer mesmo, né, faz de tudo pra que ele fique ali nas garras dela. Tem umas cenas mais hot e tal, que vão agradar o público, mas ela logo, né, mostra, assim, a que veio, porque ela faz de tudo pra que a menina, por exemplo, a Nina, não fique no mesmo local, ela é bem ardilosa. Bom, afinal de contas, o que essa mulher quer? A gente vai entender que esse avô conhece o rosto dessa mulher quando ela aparecer com o cabelo diferente, num dia que o avô estiver ali recebendo um prêmio na escola. E, por muitas vezes, o roteiro falha, né, porque, assim, o avô que vive naquela cidade pequena não conhecia essa mulher que é a professora. Então, assim, né, não tem muito ali aquela ilha tão grande, assim, que as pessoas não se encontram, acho muito complicado isso, difícil de acreditar. Outro ponto difícil de acreditar é que ninguém sabia da história do avô, porque essa vingança toda dessa mulher é porque ela é filha, na verdade, desse homem e ele abandonou a mãe que foi professora da escola um dia e não quis ficar com ela. A mãe, então, acabou, né, tirando a própria vida e essa filha se sentiu traída de não ter sido aquela família escolhida e resolveu tirar desse homem, então, desse avô, né, que é o pai dela, todas as pessoas que ele amava. Então, ele matou a esposa, o filho e agora ia matar o neto, que era o Jonas. Esse Jonas também é bem bobão, demora bastante para acreditar ali na namorada, que as coisas não estão se encaixando, que desde que essa mulher chegou as coisas estão esquisitas, então também dá uma vontade de entrar ali na tela e dá uma sacudida nesse rapaz. Uma coisa que foi a pior para mim de tudo, além dessa história ser mal contada, porque, tipo, na cidade, se ele tinha um caso com essa mulher e ela teve essa criança, certamente a cidade inteira ia saber disso e essa história seria falada por todos os cantos, esse menino saberia. Mas não, essa história é super abafada e ele vê, como a garota é muito parecida com a mãe, então ele vai ver ali, né, que o rosto dela, lembro da mulher que foi amante dele um dia, hoje em dia o velho é viúvo. Bom, ele vai criar o menino, mas como ele não tem uma relação boa também, porque ele não acredita muito nos sonhos do rapaz, assim como ele não acreditava nos sonhos do próprio filho, o garoto vai meio que desconfiar dele diversas vezes, ou seja, o garoto é um tremendo bobão que vai cair nas garras ali, vai levar um chá daquilo que vocês sabem, e vai ficar apaixonado pela mulher que, na verdade, é tia dele. Então, a Nina que vai se dar mal nessa história inteira, porque ela é a mais sagaz, a mais esperta de todas, ela vai atrás da verdade, vai juntar todas ali as quebra-cabeça, e vai descobrindo que essa mulher ali, na verdade, né, tá se dizendo uma pessoa que ela não é, que ela tem um passado por trás dessa escola. Acontece que a hora em que a Nina é morta, pra mim, foi a pior cena do filme. Como que uma mulher no meio ali da escola, lotada de gente, consegue matar uma garota na biblioteca, sem que ninguém entre, consegue sair, carregar o corpo, sem que ninguém veja nada disso. Ou seja, muito sem noção essa cena. Então, pra mim, só nessa cena esse filme já me perdeu. No final também ela demora muito, pras pessoas verem que ela tem a ver com o caso, né, da mesma história que o corpo da mãe dela foi encontrado. Então, pra mim, esse filme vai de bom em ruim, eu, na verdade, esperava muito mais desse filme, por tudo que falaram, né, ah, vai chegar um filme de suspense no Netflix, que ele é maravilhoso, alemão, eu realmente, esse filme, pra mim, deixou bastante a desejar, não achei nada demais assim. Se vocês concordam comigo, não esquece de colocar aqui embaixo o que vocês acharam, deixar o seu like nesse vídeo se vocês gostaram, se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.